MÚSICA Olá, gente, foda-se do canal Museu do Arquivo Oi, gente, boa do meu agrado Tô aqui no meu amigo, sapateiro Cababão do meu agrado Já saiu aí umas duas vezes Aí no vídeo aí da gente E ele é corintiano que nem eu, olha Gostei desse, eu já gostei desse caba logo de primeira Sem saber que ele era do coringão Aí eu trouxe minhas abragatas Pela rumal, eu gosto dessas abragatazinhas De cor de bola Mas menino, olha Ô, gente, já? Já Ô, gente Eu não quero um negócio ligeiro desse não, viu, minha gente? Então é isso, eu pensei que isso ia dar um trabalho maior do mundo Deu dois segundos, ele ajeitou aqui Deu uma pregada aqui na bicha É na hora É na hora, tá vendo? Vale a pena, viu, você ajeitar as coisas Porque um negocinho que a pessoa gosta, né? É Que nem eu gosto E ajeitar um negócio Oi, vou até testar aqui no meu pé delicado Pra vocês verem, ó Que seu pezinho delicado O povo pergunta quanto é o calço Aí eu com vergonha de dizer calço 40 Tô de calço 39 Tá vendo? Boa toda Meu amigo Daldinho Daldinho sapateiro Filho de chão E a minha miúda aqui, ó Ele tem uma cachorrinha Tô dando os ouro Essa cachorrinha gosta de ostentar, né? É Olha, ostentando mesmo Vê se Como é o nome dela? Miúda Ah, miúda, é Realmente é miúda mesmo Acho que ela não dá uma isca pra uma traíra, não Não dá não Valeu, Daldinho Obrigado aí Vem, seu amigão Valeu, meu filho Valeu, cara Fizão Na hora, na hora Na hora que não Você é uma fera É Gente, ó Vocês não abandonem as profissões antigas, não Viu? Vocês não abandonem, não Porque hoje em dia Ele tava até dizendo aqui a mim Que tava com vontade de parar Né? Aí eu fico pensando Pô, esse cara Aqui em Monteiro Eu só conheço sapateiro aqui E ele Quem é os outros Quem é os outros concorrentes aqui na cidade ainda Que ainda trabalha? Tem Tem É Guabiraba, né? É Tem um menino lá no Alto São Centro No Alto São Centro, né? É E Zé Lebreu Ah, Zé Lebreu ainda conserta, né? É Eu me lembro que eu já consertei chuteira com Zé Lebreu Vaca Loura Ainda tem uns, né? Ainda tem uns aqui na Mas é profissão Enfim, extinção É Tá se acabando Tá se acabando Não tem um sapateiro novo em hoje Que tem de 20, 30 anos, não Tu sabe Eu não sei se é porque eu sou mais becha do que os outros Mas tu sabe que eu me apego às coisas, assim Às sapato Às sandália véia É Uma roupa véia, assim Eu gosto Eu tenho roupa véia de eu dormir Eu só gosto de dormir com ela, assim É Eu não sei Eu sou mais becha do que os outros Eu não dou muito valor à moda, não, sabe? Esse negócio de moda Eu tava mesmo aqui querendo encomendar ele um azar pra gata Não sabe mais Pra ele fazer um azar pra gata Daquelas de show boi mesmo Aí ele disse, não faz mais, não Cansou Ele disse, tá já parando de trabalhar Mas por que tu vai se dedicar agora a namoro mesmo, assim Como é? Tu tá aposentado, né? É Não tem mais filho pra dar de comer Nem mulher pra tá fazendo raios Cabé boy, né? Cabé boy Vai estar perdendo a juventude Que ele é um jovem ainda É De 64 Jovem de 64 Tu sabe que eu tenho a síndrome de Peter Pan Eu não quero crescer, não Eu aumento a idade Mas na mente Minha mente é jovem ainda Eu não aceito a idade que eu tenho, não Eu tenho 49 Mas não quero aceitar, não Eu tenho a síndrome de Peter Pan Também tem É meu jeito, eu tenho a mente jovem Pronto, exatamente Isso você falou é a palavra que eu queria falar Eu jamais vou ficar velho Fica não, fica velho não A gente, a carcaça fica Amarramento da gente Amarramento não A vontade de ser nova e bonita e cheirosa Eu, essa semana eu fiz uma aventura Subi lá no cruzeiro Lá no cruzeiro ali Tu te lembra que tu já subiu isso ali também, né? Já Ave Maria, eu me lembrei de muita coisa Quando eu era criança Andando naquelas varedas ali do cruzeiro, né? A gente, a gente que tem a mente jovem Eu acho que a gente não envelhece, não Não envelhece Porque a velhice tá na mente Tu sabia disso, né? Exatamente, é A velhice da gente tá na mente Tá na mente Daldinho, obrigado, viu amigão? Nada Você é uma fera Precisando de tuas horas Na hora, vou trazer aqui uns equipamentos Ajeitar antes de você parar Tá bom Que aí eu fico dizendo Isso aqui quem consertou foi Daldinho Tá bom, beleza Valeu, meu amigo Adeus, pessoal Adeus, já me vou Até o próximo vídeo Se vivo, nós for Tchau 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 Tchau